Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo do Reporteio e esse é mais um vídeo da nossa série Métrica de Redes Sociais. Nesse vídeo a gente vai tratar sobre impressões e alcance por idade e gênero, que é uma métrica que você vai encontrar lá no Facebook e Instagram Ads, no relatório de Facebook e Instagram Ads no Reporteio. Bom, primeiro, o que é impressões e o que é alcance, né? A gente já fez vídeos aprofundados sobre isso e tá aqui na descrição caso você queira dar uma olhada. De qualquer forma, impressões, de forma resumida, é o número de vezes que seu anúncio foi visto e alcance é o número de pessoas que visualizaram seu anúncio, ok? Bom, quando você põe isso num gráfico, você consegue ver isso pela faixa etária e também pelo gênero da pessoa. Você vai conseguir entender se, de fato, seus anúncios estão chegando pra quem é a sua persona. Faz sentido mesmo a faixa etária que tá sendo impactada por esse anúncio? Faz sentido mesmo o gênero da pessoa que tá sendo impactada por esse anúncio? Isso reflete a persona que você definiu anteriormente? Realmente tá otimizado pro quanto você tá botando de dinheiro pra investir nessa campanha? Essa métrica é interessante justamente pra você refletir sobre como seu dinheiro tá sendo investido e como essa campanha tá chegando ou não na pessoa, na persona que você deveria impactar. É claro que não tem regra aqui, isso vai avaliar do produto que você vende, de quem que é seu público, do que você tá tentando atingir e conquistar, qual que é a sua conversão aí com essa campanha, perfeito? De qualquer forma, é um gráfico interessante pra você olhar o todo e entender como tá a sua estratégia como um todo e trazer insights aí pra fazer otimizações e conseguir ter mais resultados com o mesmo dinheiro investido. A gente também tem outros gráficos, outras métricas e caso você tenha interesse em saber, é só se inscrever no canal e nos próximos vídeos que a gente já postou também. Se ficou alguma dúvida em relação a essa métrica, é só ir nos comentários e deixar aqui que a gente vai te responder. E caso eu tenha esclarecido como funciona essa métrica pra você, peço que você deixe uma curtida pra gente saber que deu certo, perfeito? Então, até o próximo vídeo e um grande abraço!